E aí pessoal, como é que vocês estão? Eu sou o Joe e não sejam bem-vindos para mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês Tech Force 3, ó lá lá, na mente toda vai ser Tech Force 3. Se bem vocês vão me ouvir falar muito isso. E é um deck de água. Eu falei para vocês que o deck de... o elemento água é o elemento que eu mais gosto de jogar. Eu gosto dos defeitos das cartas, das artes. E esse deck foi todo coletado em cima de cartas que eu gosto, basicamente. Tem Dragões, a Parreira de Gelo, o Brionek. Inclusive o Tech Force 3 e o Brionek não estavam na lista de cartas limitadas, cara. Olha que... que... que Masterpiece. O Brionek e o Tristula são os dois monstros de água, Cyclones, que eu mais amo. De efeito no caso, né? Não de design. Já tem outras cartas que são mais bonitas. Mas, resumindo, é um deck voltado para a Força Bruta. É um deck de água resumido para a Força Bruta, tá? E, bom... Não tem muito o que falar, né? É um deck Força Bruta. Vocês vão ver o deck... O foco dele é estourar o inimigo, tá? Tem muita carta poderosa, tem o Cavaleiro Real da Barreira de Gelo, o Dragão da Noite Branca. O Dragão da Noite Branca. Ele é azul. É, não vou tentar coisa. O Dragão Branco de Olhos Azuis é azul. Todo azul. Ele é todo azul. O Dragão Branco de Olhos Azuis é todo azul com olho azul. Então... Não tem essa, tá ligado? Esses dragões nunca tem o nome recorrente como o seu... Esses dragões que tem cor no nome nunca tem recorrente as suas cores. Bom, e antes é isso. Eu peço que vocês se inscrevam no canal. Deixem o like, ativem o sininho para poder ver os próximos vídeos. Verifica se você está inscrito. O YouTube vem tirando inscrição do pessoal ainda. Eu estou vendo muito YouTube reclamando disso. Muita pessoa que trabalha aqui no YouTube reclamando disso. Então, verifica se você está inscrito ainda. E verifica o meu canal secundário. Lá eu estou repostando séries que eu fiz aqui que não ficaram tão boas. Eu estou repostando lá. Mas eu passei ali porque eu não farei a gente estar no ar lá. E vai ser o mês de julho inteiro, tá? Então, toda segunda e quinta lá no canal vai ter vídeo no segundo canal. Então, estou assolando muito aqui. Estou sofrendo para gravar esse jeito, cara. Então é isso. Fiquem com o duelo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.